Novo CortaWegon Grava-se, proteção lateral Corta em força, é muito legal TTC, formular, TTC, no Corta nova, contra viagem Corta nova, contra viagem CortaWegon é fora do sério É fora do sério É fora do sério Novo CortaWegon O motor é sério, o espaço é fora do sério É fora do sério CortaWegon